As fotos antigas ainda mostram um cara feliz, saudável. A família preferiu não divulgar imagens do Rafael hoje. Aos 25 anos, o rapaz, que poderia estar no auge, passa o dia todo medicado e deitado. Ele chora bastante e não tem forças para estudar e trabalhar. A voz é nitidamente de alguém que está sob efeito de remédios. Eu sinto o zumbido muito alto, barulho 24 horas por dia, ouvido tapado. Como se eu estivesse debaixo da água. Começou no ouvido direito e depois passou para o ouvido esquerdo. Eu sinto uma pressão muito grande nos meus ouvidos e minha cabeça dói demais. A disfunção crônica da tuba auditiva é uma doença rara e incapacitante. Além da dor, o zumbido intermitente causa problemas psicológicos. O barulho é perturbador, a pessoa não consegue se concentrar em nada. E não tem um minuto sequer de sossego para descansar. Uma verdadeira tortura. Imagine alguém que fica 24 horas por dia sentindo dores, que eventualmente se abrandam com o uso de fortes analgésicos. Ele fica, qualquer pessoa mesmo, muito equilibrada, fica muito ansiosa, muito tensa, muito estressada. Leva um quadro que chamamos de distresse. Distresse não é estresse. Distresse é um distúrbio sério de estresse crônico. A esposa conta que os primeiros sintomas apareceram há cinco anos. E logo começou a peregrinação atrás de médicos para descobrir o que era. Mas foram eles próprios que acharam a saída pesquisando. Tem pesquisa científica na internet que a gente descobriu que a disfunção da tuba, ela existe sim um tratamento, uma cirurgia, e existe também um exame. Mas no Brasil não chegou essa tecnologia, mesmo essa tecnologia sendo tão antiga. Ela foi desenvolvida em 2001. Foi também pela internet que o Rafael descobriu um médico alemão especialista na cirurgia que pode curá-lo. É um professor e pesquisador da Universidade de Bielefeld. Ele se sensibilizou com o caso e ofereceu o tratamento gratuitamente para o Rafael, lá na Europa. No Brasil, não existe ainda essa cirurgia. A gente teve que ficar tudo sozinho. E gratidão no universo a gente encontrou, né? Um excelente profissional, muito especialista na área, que é esse professor de Bielefeld que desenvolveu essa cirurgia e que, de uma forma tão solidária, né? De solidariedade internacional, o pessoal lá do outro lado do mundo, ofereceu o tratamento gratuito para o Rafael. Mas para a viagem acontecer, a família precisa de ajuda para pagar as despesas. E a pandemia inflacionou tudo. Todos os custos com hospedagem, passagens, alimentação, vão ficar em torno de 55 mil reais. A cirurgia já está marcada para o dia 15 de abril. E não é só para evitar que esse rapaz cheio de sonhos fique surdo. Virou uma questão de vida ou morte. Se ele não conseguir reverter esse quadro, ele não vai conseguir continuar vivendo da forma como ele vem vivendo. Chegou um ponto, assim, de desespero, sabe como? Então, esta é aquela oportunidade de ouro, sabe? Aquela grande oportunidade que ele terá de recuperar esse quadro. O Rafael quer ser piloto. Ele interrompeu o curso de aviação por causa da doença. Os amigos acreditam no potencial dele. E por isso, criaram uma espécie de vaquinha online no site benfeitoria.com. É só digitar barra Rafael, você vai voar. Se quiser ajudar esse cara aí, a voar primeiro para a Alemanha e depois por aí. O Rafael sempre me ajudou com tudo que eu precisar. Uma pessoa muito inteligente, sabe? E ele é um amigo do peito que ajuda todo mundo. E eu estou fazendo isso por ele, porque eu sei que ele faria por todos nós. E ele é um amigo do peito que eu vou fazer.